Determinados setores, em função de estarmos mobilizando tantas pessoas nas nossas redes sociais, e então eles preocupados estão fazendo ataques ferozes nos seus folhetins contra essa pessoa aqui que vos fala. Aliás, ontem eu recebi um e-mail de um outro jornalista, ele até não mandou para mim, ele é um pouco perdido, eu acho, porque ele mandou um e-mail para a caixa de e-mail da igreja, e não para mim, mas eu queria avisar que o canal é meu, do YouTube, e sou eu quem faço e não a igreja, não é pessoa jurídica que está aqui, é física. Fora Bolsonaro! Olá a todos do canal WebMedia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da WebMedia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, queria trazer essa notícia aí para vocês, tá? Eu vi ontem aí, aquele cantor lá, o Pablo Vittar, né? Ele aí, em um dos seus shows aí, ele falou aí, pegou a bandeira, ele levantou a bandeira do Lula e tal, do PT. E também, irmãos, ele falou, né? Fora Bolsonaro e tal. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto aí, porque é o seguinte, eu sei que hoje você tem um livre-arbítrio para você voltar em quem você quiser, tá? Você tem livre escolha para você desejar o que você quer para o seu futuro, não só o seu futuro, mas você que tem filho e filhos. Você sabe que o problema não é agora, mas depois, tá? Então, eu gostaria aqui que vocês analisassem, tá? E pensassem em quem você vai votar. Observa só, irmãos, que todo mundo contra o Bolsonaro tem um motivo, tem um motivo. Eu sei que o Bolsonaro, eu sempre comento aqui com os irmãos, eu sei que o Bolsonaro não é uma pessoa santa, não é uma pessoa... Entendeu? Todos nós temos erros, todos nós estamos sujeitos ao erro, mas sabemos que aquele que, quando um justo governa, né? Vamos pegar a palavra de Deus e vamos citar ela aqui. Quando o justo governa, irmãos, o povo se alegra. Agora, parem para analisar. Será você, que está prestes a voltar aí no PT, né? Que é cristão, que é a favor dos princípios da família, você acha que isso daí que vocês vão ver agora é bacana? Eu trouxe dois trechos aqui, irmãos, tá? Uma palavra que o pastor Sandro Rocha deixou, né? Para os irmãos aí, palavra forte. Não tem nada a ver aí em questão do Pablo Vittar, mas é uma palavra também que você... Para que vocês possam meditar. E o outro aí é o Pablo Vittar aí falando aí, levantando a bandeira do PT aí. Como de costume, né? Não só o PT, o PSOL e outros partidos aí que é aí a favor desse movimento aí, né? Estão levantando a bandeira. Não quero aqui, em momento algum, citar o ódio, tá? Deus ama todos eles, tá? Mas Deus só está no meio onde aquelas pessoas que fazem a vontade dele, tá? Então, vou voltar esse vídeo aqui. Peço a vocês, tá? Que se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe. Primeiro eu vou soltar esse vídeo aí do Pablo Vittar e depois aí uma palavra aí com o pastor Sandro Rocha, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Só parar para vocês verem aqui, irmão, porque às vezes as pessoas falam que é montagem, né? Só parar aqui novamente, eu só... Olha aí, ó. Vocês estão vendo aí, né? Olha aí. A foto do camarada aí, tá vendo? Então, tá? Isso aí não quer dizer que ele está junto com o Pablo Vittar, não, tá? Mas você pode observar que o apoio... De onde está vindo o apoio, né? Vamos lá, vamos continuar vendo o vídeo. O presidente Erdogan, presidente da Turquia, fez uma declaração hoje de manhã e ele falou sobre alguns pontos de conversa entre a Rússia e a Ucrânia, dizendo que falta apenas um ponto, só um ponto, para chegar ao acordo de paz. Só um. São sete, segundo a revelação dele, que estavam em discussão. Seis já estão acertados. E um, ainda falta acertar, ele acha que hoje eles vão resolver isso. Quem disse isso foi o presidente Erdogan da Turquia. Ele é quem disse isso. Exige também uma notícia. Eu não sei se vocês lembram, há alguns dias o Putin disse que iria caçar os traidores, né? Na sua pátria. Muitas pessoas, ele deu a entender, não disse isso de maneira direta. Eu preciso falar que ele disse de maneira figurada, porque senão alguns jornalistas mal intencionados... Aliás, eu queria dizer para você que nós estamos sendo vigiados por vários jornalistas que nos assistem todos os dias. Quero saudá-los aí. Boa tarde, vocês. Que acham que a gente já está preocupando determinados setores aí do... Determinados setores em função de estarmos mobilizando tantas pessoas, né? Nas nossas redes sociais. Então, eles preocupados estão fazendo ataques ferozes nos seus folhetins, né? Contra essa pessoa aqui que vos fala. Aliás, ontem eu recebi um e-mail de um outro jornalista. Ele até não mandou para mim. Ele foi... Ele é um pouco perdido, eu acho, né? Porque ele mandou um e-mail para a caixa de e-mail da igreja e não para mim, né? Mas eu queria avisar que o canal é meu, do YouTube. E sou eu quem faço e não a igreja, né? Não é pessoa jurídica que está aqui, é física. Eu sei que esses jornalistas, eles confundem um pouco esse negócio de PJ com pessoa física. Porque, né? Eles têm uma confusão nas suas empresas para não pagar imposto de renda. Os caras fazem essas coisas. Então, eu queria avisar, né? Você que você pode mandar e-mail para mim. Tem problema, né? Meu e-mail é mauriciosandrorocha.com, né? Mauriciosandrorocha.com. O ponto com você pode mandar para mim, não tem problema nenhum. Está tudo bem, pode mandar no meu e-mail. Então, esses jornalistas, ele mandou aí, avisando que estava fazendo uma matéria para contradizer coisas que eu falo. Veja como esses caras já estão preocupados conosco, né? Eu fico feliz, irmão. Eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que a gente está ultrapassando barreiras aí que jamais imaginamos um dia chegar perto delas. E a gente já passou e está longe, né? E eu fico feliz. Eu não me importo. Hoje até eu conversei com uma irmã. Eu quero aqui mandar um beijo. Ana Lúcia Swift. Lúcia Swift, Rio de Janeiro. Uma jornalista aposentada. Ela escreve ainda para alguns jornais. E ela fez um texto, publicou no seu Facebook. Eu fiquei muito feliz. Alguém printou, mandou para mim, né? E eu já conversei com ela. Ela nos segue faz bastante tempo. Uma queridona, ela é o seu maridão, né? Um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Fiquei bem feliz, né? Bem feliz. Eu entrei no seu Facebook, irmão Lúcia. Fiquei honrado. Quero que você saiba que para mim é uma honra para mim ter você aqui conosco e saber que você é minha ovelha agora, né? Poxa, estou feliz para caramba, entendeu? Pessoas como você, irmã Lúcia, fazem eu estar feliz em fazer o que faço. Pessoas como você, seu marido, como sua família, fazem eu entender que vale a pena estar aqui todos os dias para alcançar pessoas como você. Você é importante para Jesus demais, demais. Você, teu maridão, aí vocês são importantes para Jesus demais. E eu estou muito feliz de ter te encontrado, de ter te conhecido, apesar de que ainda é pouco, né? Mas eu acredito que a gente vai poder conversar mais, né? E então a gente vê o Putin dizendo que ia acabar com alguns como se acaba com moscas. Eu não sei se vocês lembram do comentário deles, né? Então eu estou aqui refazendo a minha frase para que não interpretem de maneira inadequada. É isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo aí, tá? Do pastor Sandro Rocha e também aí, esse vídeo aí contra o Bolsonaro, né? Eu sei que muitas pessoas aqui vão apoiar o Lula e tal, mas, irmãos, parem, analisem, pense bem em quem você vai voltar, tá? Porque você que vai decidir o futuro, né? Não só o seu futuro, mas o futuro dos seus filhos, dos seus netos, tá? Então eu peço a vocês que deixem seu like e compartilhem ao máximo de pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Eu gostaria aqui de agradecer a todos, tá? Em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.